O campeonato da Fórmula 3 FIA só começa no dia 8 de maio, em Barcelona, vão ser duas corridas. Mas para todos os pilotos inscritos na temporada de 2021, já começou. É o caso do brasileiro Caio Colé, nosso único representante, pelo menos até agora, nessa categoria. Ele pertence à Academia de Jovens Pilotos da Alpine, que é o novo nome da Renault. E para ele e seus companheiros foram duas semanas realmente difíceis. É a parte final da preparação física. Foram dias de muito trabalho e muito esforço. Mas Caio está aqui conosco para nos contar detalhes dessa sua preparação e da sua expectativa para o campeonato. Bem-vindo, Caio. Prazer estar aqui de novo, Rito. Primeira vez nesse ano aí. E sim, foram duas semanas bem intensas. Acho que, como sempre, no começo do ano, desde que eu fiz parte da Renault, agora é o pai nesse ano. As primeiras semanas que a gente vem para a Europa, eles costumam reunir todos os pilotos. Então é sempre bom, acho que, você começar o ano de uma maneira muito positiva e treinando todos os dias, numa rotina muito intensa. E acho que você ficar preparado não só fisicamente, mas mentalmente também. Você estar bem com você, com o seu corpo. Acho que isso é muito importante para a temporada inteira. Então a gente já começa desde já. Vocês estavam na Espanha, né? E, pelo visto, não foram só exercícios de academia, de simulador. Vocês trabalharam muito a céu aberto também. Fala um pouco do tipo de exercício que vocês fizeram, Caio. Sim, na primeira semana a gente estava em Tenerife, que é uma ilha na Espanha. Então a gente tem um centro de treinamentos lá que é especializado para, vamos supor, times ou atletas em específico. E a maioria, vamos supor, são times de Olimpíadas, de natação, tênis, tudo tipo de esporte, futebol. Então a gente passou uma semana lá e a gente fez bastante atividade de outdoor também, que acho que é muito bom você sair um pouco para fora, de ficar trancado em uma academia o dia inteiro. Então acho que isso é muito bom, como a gente pedalou bastante, a gente correu, nadou, jogamos tênis, coach, todas essas atividades. E também eles colocam a gente em equipes para aprender a trabalhar um pouco um com o outro. Eu acho que isso é bem legal também. E desde já eles avaliam a gente, né? Então você tem que estar sempre dando o seu máximo, tanto dentro como fora da pista. E acho que isso é bem importante. Quer dizer, essa parte, pelo menos essa parte mais pesada da preparação física, já se encerrou, né? Mas agora você está em Amsterdã, a sua equipe, a MP, a daí da Holanda. O que vocês começam a fazer agora? Qual é o teu cronograma? Que tipo de coisa? Que tipo de... Qual é a tua programação? Eu cheguei hoje, programação amanhã, a gente vai fazer um dia de simulador, só para a gente conhecer um pouco mais a equipe, o simulador, como eles trabalham e tudo mais. Então acho que isso é bem importante. Na sexta-feira eu devo fazer o banco do meu carro e também conhecer um pouco mais os mecânicos, se enturmar um pouco mais com o meu engenheiro, que eu acho que essa relação é o que pode me trazer bons resultados esse ano. Então acho que vai ser importante eu me dar muito bem com ele. E já conheci ele, ele é um cara nota 10. Então acho que vai dar super certo esse ano. E algumas reuniões também para explicar um pouco o funcionamento do carro, as dinâmicas da temporada, como vai funcionar o fim de semana, que é um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Mas isso tudo é parte do programa aí. Então esses dois, três dias que eu vou passar aqui vão ser basicamente isso aí. Você já deu uma olhada no lineup, quer dizer, na lista de inscritos desse ano? Tem muitos pilotos fortes nessa temporada, não é? Você olhando para todos os inscritos, todos os pilotos, todas as equipes que vão estar presentes, para quem você olha e fala, bom, aqui eu vou ter que prestar atenção, é uma equipe forte, quem são os pilotos? Em suma, com quem você acha que você vai ter que lutar nesse ano para vencer uma corrida, para chegar ao pódio? Bom, acho que logicamente, se olhando as duas melhores equipes, na teoria, a Prêmio e a Arte, acho que a Arte principalmente tem um piloto forte, o Veste, que acho que foi quarto no passado, se não me engano. E era um piloto rápido, eu andei com ele nos testes de pós-temporada Fórmula 3, quando eu estava de Arte, ele estava junto comigo no carro do lado. E acho que esse vai ser um cara que, com certeza, vai ter tudo para brigar. Na Prêmio, na minha visão, seria o Hauger, acho que ele é um cara bem rápido, então precisa prestar um pouco de atenção. Bom, além da Prêmio e da Arte, logicamente, tem uma cumprida de equipe, acho que esse vai ser o que eu vou ter que prestar maior atenção aí, e é o primeiro que eu vou ter que chegar na frente. Mas, vamos supor, esses três seriam os meus principais que eu apontaria na categoria. E a categoria também vai ter um piloto que o mundo vai prestar atenção, que é o norte-americano Juan Manuel Correia. Ele estava na Fórmula 2 em 2019, e infelizmente se envolveu naquele acidente que acabou se revelando fatal para o Antônio Huberto. Foi o carro dele que colidiu com o carro do Bairto. Depois de um ano de recuperação, ele volta ao automobilismo, volta na Fórmula 3, quer dizer, um degrau antes do que ele estava, mas ele vem de uma fase de recuperação muito séria, mas vai estar numa equipe forte, a Arte Grand Prix. E é um piloto bastante competitivo, né? Com certeza. Acho que é mais do que inspirador, você olhar para ele e ver que ele está guiando um carro, acho que só isso já é de tirar o chapéu, com certeza. Legal ele ter botado um degrau, acho que isso ajuda ele bastante. A Fórmula 2 é uma categoria um pouco mais exigente, tanto fisicamente, acho que mentalmente também, de você ter que fazer pit stop e tudo mais. São mais coisas para você lidar. Então a Fórmula 3, acho que é o passo ideal para ele, e, cara, é de realmente tirar o chapéu que ele está fazendo. Então vamos ver aí como ele vai se sair, mas além de estar competindo com ele, eu estou torcendo para ele se dar bem. Porque realmente ele é merecedor. Agora, voltando a você especificamente, você está na mesma equipe do piloto que foi seu principal adversário desde que você passou para a Fórmula 3 regional, que é o Vitor Martins, o francês descendente de portugueses, ele é Vitor Martins. Agora vocês estão debaixo do mesmo teto. Você antes estava em equipes separadas e andavam separados por centímetros na pista. Uma vez ele vencia, você era o segundo. Na outra vez que você vencia, ele era o segundo. E brigaram muito. Brigaram não, competiram muito o ano inteiro. Agora vocês estão juntos. Mas estão juntos em uma equipe em que o funil é mais apertado do que outras. Por exemplo, Mercedes, Ferrari, eles sempre têm duas, três equipes para colocar seus pilotos. A Renault, desculpe, a Alpine, só tem uma equipe, até agora pelo menos, na Fórmula 1, que é a própria equipe Alpine. Fala-se uma possível entrada da Williams no hall de clientes da Alpine, o motor, mas por enquanto não conta isso. Quer dizer que entre vocês, a luta é muito mais acirrada. Então, de todo mundo, teu alvo deve ser o Vitor Martins. Como você deve ser o alvo dele? Com certeza. Acho que a regra básica é você chegar na frente do seu companheiro de equipe. Logicamente, esse vai ser o meu principal adversário durante o ano. Mas, de uma outra maneira, a gente vai ter que trabalhar junto. Acho que, com certeza, para fazer, vamos supor, para a gente conseguir bater de frente com as outras equipes, a gente vai ter que trabalhar junto e crescer junto rápido. Acho que a gente não tem tempo a perder, principalmente porque nós dois somos dois pilotos rookies. Então, a gente tem que aprender rápido, principalmente nesses testes de pré-temporada, como o carro funciona, como os pilotos funcionam, para estar pronto logo na primeira etapa e bater de frente com os outros pilotos. Então, vai ser que adaptar melhor e fazer o que o outro não faz. Acho que, principalmente, você pegar uma cura que ele faz melhor que você e você conseguir se adaptar rápido. Acho que isso vai fazer a diferença durante o ano. Mas, mais importante de tudo, a gente vai ter que trabalhar junto, principalmente no começo, para chegar na frente. Então, acho que esse é o meu principal objetivo. Caio, uma das características dessa sua temporada é que, pela primeira vez, você, nem você, nem o Victor, estarão em uma equipe de tradição lá na ponta. Vocês estão em uma equipe que está em ascendência, uma equipe passando de média para uma equipe competitiva. Para muita gente, isso pode ser uma desvantagem. Para muita gente também, pode ser uma vantagem. Pode ser uma equipe com espírito combativo mais forte. Você sente isso dentro dessa nova MP? Uma equipe que se reposicionou, contratou novos engenheiros. Qual é a tua expectativa nesse aspecto? Com certeza. Acho que esse ano, o projeto Fórmula 3 da equipe MP é muito forte. São dois pilotos bons. A line-up de engenheiros também, acho que, se não for mais forte que eles fizeram até agora, com certeza está no top 2. Eu colocaria como mais forte até agora que eles fizeram no projeto Fórmula 3. Então, tem tudo para dar certo. Lógico que tem os dois lados da moeda. Se você pega os resultados deles no passado, não foram nada impressionantes. Mas, por um outro lado, é uma equipe que está em ascendência, como você falou. E se a gente conseguir ser sucedido com essa equipe, que eu acho que a gente tem total capacidade de ser. E agora cabe a nós entregar esse resultado dentro da pista, que eu acho que a gente tem total capacidade de fazer. Bom, Caio, agora passada essa fase inicial de preparação física, você entra, vamos dizer, numa fase mais de preparação técnica, de aprender o jeito de trabalhar da equipe, da equipe aprender também a lidar com você. Mas carro que é bom, sentar, andar, acelerar, quando é que vai acontecer isso? Bom, era para a gente estar sentindo, acho que hoje, se eu não me engano, mas os testes foram adiados, então a gente ainda não sabe, mas por enquanto eu tenho os testes de pré-temporada em Barcelona, acho que, se eu não me engano, dia 15, 16. Esses estão confirmados até segunda ordem, né? Então vamos esperar aí, porque eu não vejo a hora de sentar e acelerar de novo. Vão ser quantos dias de pré-temporada? Tem esses dois dias de Barcelona e o que mais? Porque até oito de maio vocês vão morrer de fome aí, sem carro, né? Teoricamente, seriam seis, seis dias de pré-temporada anteriormente à primeira corrida. O plano A era Jerez, Barcelona e Red Bull Ring na Áustria. Mas Jerez foi adiado, então agora a gente está com Barcelona por enquanto, mas na minha visão vai rolar a Jerez e que vai ser colocado não sei para que data, mas com certeza acho que vai acontecer. E depois Red Bull Ring acho que um pouquinho antes da primeira corrida. Então é torcer aí para tudo dar certo. Caio, muito obrigado pela tua participação e vamos combinar. Depois desse primeiro teste de Barcelona você volta aqui para contar para a gente como foram os seus testes e espero que tenha notícias alegres para dar para o teu público aqui que cresce a cada dia. Muito obrigado, Caio. Com certeza, eu vou estar aí sim. Obrigado você pelo espaço aí mais uma vez. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.